Era meia-noite, hein? Me lembro com essa exatidão, pois havia acabado de se fechar a estação. Quando me deparei com as portas da entrada acabando de tocar o chão, olhei no relógio e li que não adiantaria reclamar. Nesse mesmo momento subiu em mim uma raiva, semelhante a um vulcão entrando em erupção. Puxei um ar para dentro dos meus pulmões, preparei o grito e quando ia soltá-lo, olhei para o lado e a vi. O grito não saiu, a lava secou, o tempo parou. Ela que também havia se perdido no tempo estava triste, mais longe de estar em fúrias como eu. Ah, o que me acalmou? Tudo. Olhar para ela é o mesmo que admirar a neblina no alto de uma serra do inverno. Estar com ela é o mesmo que degustar uma xícara de café escutando o barulho da chuva cair no início de uma noite inteira. O olhar dela me leva para lugares que eu nunca conheci e que eu nem conheceria. Porque sem ela esses lugares nem existiriam.